Um estudo do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, estima que no próximo ano o Brasil deverá ter 520 mil novos casos da doença. O câncer de pele, não melanoma, será o mais comum, seguido entre os homens pelo câncer de próstata, pulmão, cólon e reto. Já entre as mulheres, o câncer vai aparecer mais na mama, colo do útero, cólon e reto. Além da glândula tireoide, que aparece de forma inédita no quinto lugar geral. Os especialistas consideram o estudo uma boa ferramenta para orientar as políticas públicas. E o Ministério da Saúde vai fechar este ano com investimento de mais de 2 bilhões de reais para a área de atenção oncológica. Este aumento de recursos serviu para ampliar e melhorar a assistência aos pacientes atendidos nos hospitais públicos e privados que compõem o SUS. Só para este ano, o orçamento do Ministério da Saúde destinou 261 milhões de reais a ações de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero. De 12 anos para cá, os gastos federais com a assistência oncológica no país quadruplicou. De 12 anos para cá, os gastos federais com a assistência oncológica no país quadruplicou.